Salve, salve pessoal, o Pipoco aqui trazendo pra vocês algumas informações a respeito do patch 8.01, que acabou de atualizar hoje, né? Então a gente tem aí as notas do patch que eu tô mostrando aí na tela pra vocês. E uma das mais importantes é exatamente isso daqui, ó, o tesouro enterrado. Siga o mapa para descobrir saques ocultos pela ilha, encontre o X que marca o local e comece a cavar. Talvez aí uma das maiores novidades que ia ter no game, né, por conta dos piratas, seria algum tesouro escondido. E eu estou aqui, olha só, eu vi um baú, né, que nem vocês viram aí no começo do vídeo, encontrei já o mapinha do tesouro. Então vamos pegar aqui o mapinha, pegar com isso aqui. Olha só. Peguei o mapinha, aí, como é que é isso aqui? Nossa, olha que danego. Então a gente tem que encontrar, então, o X. Nossa, é meio treta, né, mano? Vamos procurar aqui, rapidão. Tem que subir. Ainda está pra cá, mano. Eita, nós, deu um lag monstro agora aqui. Mas a gente está indo lá, ó. Calma que a gente está indo. Então ele mostra no mapa aqui, de forma dourada, tá vendo, ó. E, olha o X. Temos o X aqui. Com a picareta, nós temos que cavar. Cavamos então o tesouro. E vamos ver o que temos aqui. Caraca, aí, tem coisa, hein? Uma AK doura. Duas AK douradas, duas P90 e um vira-vira. Então, basicamente, é isso, né? Acho que eles mostram aqui como é que eu li o patch aqui pra vocês, enquanto o boneco anda. Tesouro enterrado. É um mapa usado para rastrear baús enterrados. Os baús contêm uma coleção de saque rendário. O X marcou a calma. É preciso escavar com a picareta pra encontrar o baú, que nem eu fiz lá, né? Você pode ter um mapa por vez. A raridade é rendária. Pode ser encontrado em saques de chão e baús. Então, isso daí é, do mapa aí, uma das maiores novidades, então, pra vocês. Se encontrar um mapinha, tem que ir atrás do tesouro. Aí você vai encontrar algumas armas rendárias, né? Acho que isso pode acabar ajudando bastante aí, né? Alguém aí que não encontrou alguma coisa. Mas também pode ser meio complicado. É, tá levando um mapa e encontrando um X, né? Então, não sei se vai depender muito do jogo, né? Como que tá e tal. Se cair um pouco mais safe, né? Agora, se cair na muvuca mesmo, aí fica meio complicado você carregar um mapa do tesouro e ir atrás de um X pelo mapa, né? Mas temos mais algumas novidades também que eu vou falar já pra vocês. Então, uma das novidades aí é que aquele foguete de garrafa, né? Aqueles foguetes que ficavam soltando, tipo os fogos de artifício, foi pro cofre. Tiraram aquele foguete. Ainda bem, né? Eu não gostava daquilo. E estava fazendo muito barulho, cara. Muito barulho, cara. Eles reduziram também a chance de você receber riff de infantilha em baús, em sacos de chão. E também reduziram a disponibilidade de grudantes, né? De receber tanto no baú como também no chão. E uma das outras mudanças bem importantes nessa atualização é o áudio. Ocorreu muitas reclamações, provavelmente, a respeito do áudio. Principalmente com a M4. Deixa eu procurar aqui uma M4. Vamos ver se a gente acha. A gente pega um ruchador de P90. Calma aí que eu quero... Uuuh, tá nóis. Eu quero achar uma M4. Eu acho que eu não vou achar. Aqui, achamos. Então, eles mudaram o áudio da M4. Tem um cara passando aqui, ó. Vamos... Abaixaram um pouco, ó. Então, eles não alteraram o som em si. Não alteraram o som em si, mas eles abaixaram, né? Calma aí. Mataram, cara. Então, eles... Deixa eu ver aqui. Eles colocaram como... Melhoramos o áudio padrão. Nossa, o que é isso aqui, mano? Nossa, olha esse mapa. Que doideira. Então, eles colocaram aqui melhorar o áudio padrão do riff de assalto. Pra que não incomode o jogador, né? Então, realmente, o som do... Da M4 tava muito alto. E, às vezes, atrapalhava, né? Quando você ia... Oh, esse cara aqui. Cadê o outro? Tinha um outro aqui. Vamos lá. Também é pra alterar o... Esse som do jogo. Nossa, mas que mapa estranho, hein, mano? Hum... Cadê você, meu jovem? Ai, não tô conseguindo ouvir o cara. Vai. Vai. Os caras não tão dando tempo aqui pra eu falar com vocês, mano. Então, eles também mudaram os sons, né? Eles falaram que arrumou... Os sons... De trajetória. Nossa, quanta gente ali. Tem um outro bugado aqui, ó. Caraca, aí errou tudo. Nossa, mano. Olha o som do... 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 Então, é isso que eu falo. Os sons de passos é combinado nas camadas acima e abaixo, em vez de alternar entre um ou outro. Acho que tá junto os sons agora. Talvez... Não sei. Talvez melhorou. Porque... Tinha muita gente reclamando realmente do som do jogo, que estava diferente, né? Vamos dizer assim. A oclusão de passos é traçada a partir da cabeça do inimigo e quando eles estão em cima e abaixo. Eita. Mano, que confusão esse bairro aqui, mano. Esse bairro é... Esse bairro é confuso, hein? Reduziram também o som do guarda-chuva da vitória da temporada 8, né? Realmente estava fazendo muito barulho esse guarda-chuva. Eu não estou usando ele aqui. Mas, qualquer coisa, eu faço um joguinho aí só. Só pra mostrar o som do guarda-chuva pra vocês. Vídeo pra testar o para-quedas. Abriu. Aí sim. A musiquinha ficou baixinha também e quando ele abre também ficou bem baixinho. Tá bem melhor, cara. Bem melhor. 100%. Isso aí. Parabéns, Fortnite. Parabéns, Epic Games. É nóis. O cara aqui atrás de mim. Ali, ó. Estamos tomando um couro. Estamos tomando um couro. Mas estamos ganhando. Os caras estão apelando um pouco aqui com... Acabou. Acabou. Existe isso de alteração aqui desse patch, né? Dessa atualização 8.01. Então, recapturando aí o X marco local. Agora vamos ter um mapa onde a gente vai encontrar tesouro no chão, né? Que tem um sacriandaro aí. Eu peguei duas AK e duas P90. Assim, mais ou menos. Podia ter vindo a 12 também. Não sei. Já que é um tesouro, né? Porque vem dois itens parecidos, né? Então, reduziram aí também a chance de encontrar o rifle de fantaria e a grudante. E a grudenta aí, né? Basicamente, do som aí do áudio, diminuíram o som do rifle de assalto, né? Que isso foi muito bom. Porque realmente estava muito alto, né? Então, acho que isso daí ajudou bastante. Então, basicamente é isso de alteração aí no patch 8.01. Vai ter aí o link pra vocês na descrição. Pra dar uma olhada melhor. Porque também alteraram algumas coisas no criativo. Também alteraram lá no salve o mundo. E é isso. Dêem uma olhada aí. Comentem aí alguma coisa. Deixar like no vídeo, né? Mas se é novo no canal, se inscreva no canal aí. E vamos jogar. Valeu, até a próxima. E tchau. 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 Tchau.